E mais apuração da Jussara Soares, uma mulher de cidadania palestina e brasileira, foi autorizada a deixar a faixa de Gaza junto com três filhos pequenos. Uma das crianças tem pouco mais de um mês. A família deve deixar a região pela passagem de Rafá. No Egito, os quatro serão colocados num voo comercial para o Brasil. A mãe e os filhos mais velhos tinham sido autorizados a deixar Gaza em dezembro do ano passado. Eles integrariam aquele terceiro grupo de brasileiros repatriados. Mas como a mulher estava prestes a dar à luz, não puderam seguir viagem. O bebê nasceu três dias depois da saída do grupo de brasileiros da faixa de Gaza. O Itamaraty ainda não comentou essa informação e, claro, seguiremos monitorando diante de qualquer novidade. Você vai acompanhar aqui com a gente na CNN.